Talismagno, a condição é legal, vai passando o Ribamar, ele domina, bota a bola no chão, fica de frente, tem velocidade, adiantou, saiu na marcação, perdeu o ângulo, a cavadinha pra trás, chegou brigando, perdeu o Ribamar. Adiantou demais, perdeu o ângulo, Talismagno pra frente. Alto do Gabriel Dias. Alto do Gabriel Dias. Alto do Gabriel Dias. Legenda por Sônia Ruberti